Olá amigos, amigos do canal Cinecena, amigos do YouTube, estou aqui hoje para dar esse recadinho sobre as folhas do louro, os benefícios da folha do louro e como preparar o chá. O louro é uma planta medicinal da espécie laurus mobis, muito usada na culinária para dar sabor e aroma às refeições, mas também possui propriedades medicinais, sendo por isso utilizada na medicina tradicional para auxiliar tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse ou ansiedade. A parte utilizada do louro são as folhas frescas ou desidratadas, de onde são extraídas substâncias como taninos, flavonoides, alcaloides, bilanol, eugenol, metil, chavicol, antocilinas, com propriedades medicinais anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestiva, antideumáticas. Então, amigos, é uma planta que tem vários benefícios, no caso, para a nossa saúde, né? Que nós podemos usar para diversos tratamentos, né? Na maioria das vezes, as folhas do louro são compradas em mercados ou lojas de produtos naturais, né? De forma que elas já vêm desidratadas. Mas aqui, no caso, eu consegui essas folhas com o pé de louro mesmo, né? Que é um arbusto, né? Por sinal, muito bonito. Então, eu consegui essas folhas aqui, das quais eu vou desidratar para ter sempre em casa. E para que serve, no caso, a folha do louro? Consequentemente, o chá é rico em potássio, magnésio, vitamina B6, B9 e vitamina C. E possui ação diurética, antifúrgica, antirreumática, anti-inflamatória, digestiva, estimulante, antioxidante, expectorante. Podendo nos ajudar no tratamento de diversas situações, como eu falei para vocês anteriormente, né? Podendo atuar também, né? Na parte de... No caso aqui, os olhos encontrados nas folhas do louro têm ação antimicrobiana. Atuando assim em algumas bactérias e vírus. Então, podendo ser utilizado para bactérias e vírus, tá gente? Controlar o diabetes tipo 2. As folhas do louro melhoram a função da insulina, hormônio responsável por fazer com que a glicose entre nas células do corpo para fornecer energia. Regulando o açúcar no sangue, sendo importante na prevenção e controle do diabetes. Mas, aqui tem um, né? Porém, você tem que ter cautela para não tomar em excesso, para não abaixar demais a glicose, tá gente? Regula os níveis de colesterol. O extrato das folhas secas do louro tem óleos essenciais, como cineol, polifenóis com atividade antioxidantes, que ajuda a regular o colesterol sanguíneo, diminuindo o colesterol LDL, triglicerídeos e aumentando os dívidos de colesterol HDL no sangue. Dessa forma, o louro pode ajudar na prevenção e alterações cardiovasculares, como a seriosclerose, infarto, miocárdio e derrame cerebral. Ok? Então, chazém de louro, todo de bom. Alivia problemas gastos intestinais. As folhas do louro, devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, antiespasmódica também, pode ajudar a tratar diversos transtornos digestivos, como úlceras, por exemplo, além de promover o alívio das cólicas gástricas e intestinais. Além disso, as folhas do louro contêm taninos, que possuem uma fonte, ação de adstringente. Adstringente. Gente, peraí. Adstringente. Pronto. Sendo útil para o caso de diarreia. Diarreia, tá? Como eu falei anteriormente, ela combate vírus e bactérias. Então, atua na parte de problemas como diarreia também. Além disso, compostos ativos da folha de louro promovem o aumento da quantidade de secreção de enzima do muco gástrico, ajudando a melhorar a digestão, além de ter um efeito protetor das lesões gástricas. Pessoal, tá aí, ó. As folhas do louro, né? Com vários benefícios para a nossa saúde. E não é só atuando em uma coisa só. Atua em várias patologias. Alivia, alivia dor. O louro tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar dores reumáticas e inflamações osteoarticulares, artrite, artrose, artrose e contusões. Então, ou seja, pessoas que têm problemas com reumatismo, artrite, artrose, né? Pode tomar o chazinho de louro. Previne tumores. O óleo essencial de louro. Algumas de suas substâncias ativas possuem atividade antioxidante, anticancerígena, evitando o crescimento de células tumorais. Ou seja, tomar o chá de louro ajuda na prevenção de câncer. Alivia problemas respiratórios. A folha de louro possui efeitos expectorantes. Tem a capacidade de eliminar o excesso de catarro e muco. Presente nas vias respiratórios. Forma que é capaz de promover, né? No caso, o alívio da congestão nasal. Isso ajuda a deixar a respiração mais livre, sendo indicado em caso de resfriado, gripes e bronquite. Além disso, por ter atividade antibacteriana e antisséptica, também é útil para eliminar qualquer bactéria ou vírus que possa causar infecção no sistema respiratório. Prevenindo, assim, o aparecimento de doenças. Então, amigos, ó. É tudo de bom o chazinho de louro, viu? Previne cálculos renais. O extrato das folhas de louro, juntamente com outras ervas medicinais, pode ajudar a prevenir os cálculos renais. Bom, pessoal, parei na prevenção de cálculos renais, não é isso? Já que é capaz de diminuir a quantidade de urease do organismo, que é uma enzima que está associada ao aumento do risco de ter pedra nos rins. No entanto, ainda há necessários estudos para confirmar o efeito sobre o louro nessas condições. Melhora a capacidade cognitiva. O louro possui propriedades antioxidantes que poderiam melhorar a memória e, ao mesmo tempo, diminuir a forma, de forma eficaz, outros problemas cognitivos, como é aparecer... Gente, falar em idade. Que aparece com a idade, incluindo doenças neurodegenerativas, como Parkinson, por exemplo. Eu estou rindo aqui, gente, porque estou na melhor idade, sabe? Promover o relaxamento. As folhas do louro contêm substância como linanol, sineol, que liberam óleos essenciais que ajudam a relaxar o sistema nervoso central, aliviando o estresse e ansiedade, coisas que tem muitas pessoas que estão precisando da folha de louro para tratamento de estresse e ansiedade, tá, gente? E é uma coisa que é natural, né, pessoal? Uma coisa que, né, não vai causar dependência, né? Então, é muito bom tomarmos o chazinho de louro sempre, né? Possíveis efeitos colaterais. As folhas de louro são consideradas seguras quando utilizadas na culinária em forma de chá. No entanto, quando consumida em grandes quantidades, mais que o recomendado, pode causar sonolência, já que essa planta possui efeito calmantes. É capaz de acelerar o sistema nervoso, além de causar alterações gastrointestinais, como diarreias, cólicas, abdominais, dor de cabeça, por exemplo, né? Contraindicado, há outra coisa também. Devido à capacidade de controlar os níveis de açúcar, o consumo excessivo do louro também pode diminuir muitos níveis de açúcar no sangue, causando hipoglicemia, tá? Então, é preciso cautela. Então, amigos, quem não deve usar a folha do louro? O consumo das folhas de louro não é recomendado para criança, mulheres em fase de amamentação, durante a gravidez e pode estimular, já sabe, né? Além disso, o consumo das folhas de louro deve ser feito em precaução, em pessoas com diabetes, pois pode reduzir muitos níveis de açúcar no sangue. E outra coisa também, ingerir as folhas do louro, né? Comer as folhas do louro não é recomendável, tá, gente? Porque ela não se desmancha, né? Ela pode acontecer de ela ter problemas na parte intestinal, na parte do estômago. Ela não digere, então não é legal comer, não é aconselhável comer, tá? Então, bora lá para fazer esse chá. Como eu vou fazer o chá com as folhas dela verde, que é diferente das folhas in natura, né? Ou seja, das folhas desidratadas, aqui elas estão no processo de folhas verdes. Eu vou utilizar duas folhas verdes, não muito grandes, tá? Olha só. Duas folhas verdes, não muito grandes, picada, com 250 ml de água. Vou colocar na panela e vou deixar ferver por dois minutinhos apenas. Então, pessoal, já apresento para vocês. Vai ficar no fogo apenas por dois minutinhos, tá? Então, já apresento para vocês. Bom, amigos, prontinho o nosso chá. Feito com as folhas verdes, deve colocar para ferver dois minutinhos. Eu aqui, eu fiz um outro chá com a folha seca. Folha seca não significa que seja folha desidratada, tá? Pois essa folha aqui, ó, estava, foi seca no pé. Então, é uma folha totalmente diferente da desidratada. Então, para você desidratar uma erva, é preciso que você tire a erva verde e coloca para ser desidratada na sombra. Para que ela não perca os benefícios, né? Os nutrientes, no caso do chá. E aqui está o nosso chá, tá? Com as folhas verdes, fica levemente uma cor esverdeada e deverá ser retirado as folhas, tá? Ó, deverá ser retirado, descartado, porque não deve-se consumir essa folha, pois ela não é digestiva, ela não digere, né? E é um chazinho que nós podemos fazer o nosso uso diário. Quem não tem nada, gente, quem não tem diabetes, quem não tem nada, pode tomar uma xícara de chá toda noite, tá? Para ter um sono tranquilo, para não ficar com ansiedade. Então, as pessoas, no caso, se forem usar para o diabetes, são 3 xícaras de 200 ml por dia. No caso, se for para insônia, ansiedade, agitação, né? Você deve colocar uma xícara à noite, tá? E adicionar também o mel. Então, você vai adicionar um pouco de mel, um fio de mel, misturar, né? E se deliciar, como é ele ainda morninho, é antes de dormir. Então, amigos, esse é o meu recadinho de hoje para vocês, tá? Folha seca no pé não significa que ela esteja desidratada. Ela simplesmente está seca. Para desidratar, é preciso que ela esteja verde e colocar para desidratar na sombra. Então, esse é o meu recadinho para hoje. Um beijo no coração de todos. E vamos tomar uma xícara de chá de louro por dia. E nós só temos a ganhar saúde com essa erva, ok? Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau.